A gente vai entrar num campeonato que a gente conhece bem, tivemos a felicidade do ano passado saímos campeões, mas a gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar. Então, um campeonato que as viagens são realmente difíceis, que a gente tem que estar com um grupo bom para que sempre a gente possa, numa eventual precisão, trocar o jogador e manter o mesmo nível da equipe e pontuar, pontuar realmente dentro de casa, quando isso não acontecer, buscar jogos fora. Isso é o que a gente vem conversando bastante com os jogadores, traçamos um planejamento de alguns jogos, algumas metas e em cima disso a gente vai trabalhar para consegui-las. Agora, o Botafogo aposta em um técnico que é o atual campeão da competição. Você foi campeão pelo Vila Nova no ano passado. O que tem que fazer de diferente num campeonato como a Série C, que é um campeonato diferenciado, com relação, claro, à Série B, à própria Série A, para tentar conquistar o título. O acesso, claro, que é o mais importante, mas, de repente, acabar o campeonato com o caneco também. Bem, eu acho que o primeiro ponto é nós termos realmente consciência da dificuldade que a gente vai ter, jogar em cima realmente dessas dificuldades para conseguir os pontos necessários e manter um grupo sempre focado, independente de resultado ou não, mas sempre focado em busca desse objetivo final. Porque dentro do campeonato não foram só maravilhas dentro do Vila. Nós tivemos algumas dificuldades, mas, em cima disso, a gente tirou proveito e passou por cima desses obstáculos e conseguimos. E aqui não vai ser diferente. Nós vamos ter alguns obstáculos diante de alguns adversários e nós temos que saber jogá-lo para conseguir o nosso objetivo. Márcio, a base do seu time titular, pelo que vimos acompanhando no treinamento, é a mesma que terminou o Campeonato Paulista. E como você avalia os recém-chegados? Deveram ficar à disposição sul no banco de reservas? Eles estão em condições, se precisarem deles? Não, estão em condições, chegaram bem. É claro que ainda estão se enturmando dentro de um grupo novo. A gente está procurando manter esse grupo até para, em termos de conjunto, ter um conjunto melhor. Então, isso tudo a gente fez pensado e, devagarzinho, a gente vai colocando-os em condições de ser titulares. Mas isso só quem vai dizer são eles mesmos, dentro dos treinamentos e dos jogos que eles participarem. Márcio, você tem trabalhado uma formação com a base do final do Campeonato Paulista. O Botafogo conseguiu manter uma base aí da competição que terminou e, por sinal, terminou até bem. O que pese o aperto aí do rebaixamento no final e tal, mas terminou bem com vitórias importantes. Esse entrosamento desse time que terminou uma competição e começa outra, ele vai poder te ajudar até que ponto na sua avaliação? Olha, principalmente no início do campeonato, é muito importante você ter um grupo que se conhece um pouco mais. Até para que você possa ter um resultado mais rápido. Isso é uma parte teórica da coisa. Às vezes, na prática, não acontece. E, se isso não acontecer, a gente tem que fazer mudanças para que essa equipe possa reagir. Mas a gente espera que essa equipe que inicia o campeonato possa levar muito bem. E, dentro do campeonato, aí, numa precisão ou nos treinamentos, uma condição melhor de um, a gente possa trocar. Isso faz com que o grupo se mantenha focado. É uma coisa que eu sempre fico falando e vai ser um dos pontos principais do campeonato. Manter o grupo sempre focado, interessado, não relaxar. Por isso, tem esses jogadores à altura para poder entrar. Ô, Márcio, sobre o Mogi Mirim, adversário que, na verdade, não se reforçou tanto, pelo que parece, pelo menos antes do início. Até em cima disso, você fala de teoria e tal. Não é um time que, talvez, vá brigar pelo acesso. Isso, pelo menos, na teoria. O que dá para esperar desse primeiro jogo aí entre Botafogo e Mogi Mirim aqui no Santa Cruz? Não, o Mogi trouxe alguns jogadores interessantes, né? Que eu conheci jogando contra, um tempo lá em Goiânia. O Gladstone é um zagueiro muito bom, jogador que vem muito bem nessa bola aérea, jogador que, lá no Itumbiara, já tinha mostrado essa qualidade. Diego Torres. Então, alguns jogadores que foram contratados. Danilo Sacramento, que foi meu jogador, né? Infelizmente, teve essa contusão com ele, ele não vai participar. Felizmente, para nós, que ele não participe, mas não gostaríamos de ter sido dessa forma. Mas é um grande jogador, um jogador que tem muita habilidade, habilidade. Então, um jogador, um time que trouxe também um treinador que subiu, né? Com o Itupi. Então, é um time que a gente respeita muito e sabe que vai enfrentar a dificuldade. E o que o técnico do Botafogo espera do Neneca na disputa da Série C? Olha, eu espero que o Neneca seja esse profissional que ele tem sido até hoje. Desde que eu cheguei aqui, um profissional fantástico, líder, amigo e um grande goleiro. Isso que a gente espera do Neneca, né? Porque, realmente, a gente só tem que enaltecer a condição do Neneca. Mas a gente sabe que dentro do campeonato pode surgir alguns obstáculos também para ele. E a gente também está preparado para ajudá-lo se isso for preciso. Ele nos ajudou muito e a gente espera que continue nos ajudando. A gente não precise ajudá-lo em nada. Mas a gente sabe que pode acontecer alguns tropeços e a gente tem que estar ali para levantá-lo se for preciso. Mas ele, realmente, é um grande goleiro. Marcio, você inicia a competição com três desfalques já certos. Cesar Gaúcho, que foi expulso no último jogo contra o River na decisão do ano passado. Sem o Alemão, também em suspenso. Eu jogava pelo ABC, onde foi expulso. E também sem o Isaac, que se encontra contundido. Como você pretende achar um posicionamento nesse comando do ataque? A gente vem treinando bastante. O Diogo tem feito ali, o Coca, o Carlos André. Então, a gente vai definir a melhor formação. Mas os três treinaram bem e nos deixa confiantes quanto a isso. Marcio, dos seis reforços que o Botafogo apresentou para a Série C do Campeonato Brasileiro, nesse período de treinamento, desde que eles estão aqui, Zotti e Carlos André foram os que mais apareceram ali nas alternâncias que você fez do time titular. Isso significa que, nesse primeiro momento, das caras novas, os dois, Zotti e Carlos André, que poderão aparecer no time? É, eles têm mais chances, né? Mas não que isso não possa fazer com que os outros entrem. Dentro da precisão, eles estão lá para que a gente possa usá-los, né? O Zotti e o Carlos André se soltaram um pouco mais, mostraram um pouquinho mais de entrosamento dentro do grupo. E, por isso, têm participado mais. Têm entrado mais na equipe titular. E isso faz com que os jogadores que estão iniciando o campeonato corram atrás, porque sabem que, se der brecha, os jogadores vão entrar e depois fica difícil para voltar. A ausência do Diogo Campos nessa atividade de hoje, só uma precaução ou tem alguma coisa que preocupe mais? A princípio, uma precaução, né? Mas, parte muscular são coisas assim que, às vezes, causam alguma surpresa. Por isso, não gosto muito de definir a equipe, né? Porque acontece um imprevisto aí, a gente tem que mudar. Mas, a gente espera que não tenha nenhum imprevisto, não, e ele possa participar do jogo. A gente espera que não tenha nenhum imprevisto.